Tente de mirada Recaída depois de uma briga E acordar comigo no colchão E você vai voltar e voltar e beijar Pra me esquecer Mas quando bate as duas da manhã Sou eu quem você vai querer E você vai voltar e voltar e beijar Pra me esquecer Mas quando bate as duas da manhã Sou eu quem você vai querer Ninguém precisa entender Por que nas madrugadas você vem me ver Tentou sair beijando de boca em boca Procurando outra que mexa com seu coração Mas vai ter uma recaída depois de uma briga E acordar comigo no colchão E você vai voltar e voltar e beijar Pra me esquecer Mas quando bate as duas da manhã Sou eu quem você vai querer Ninguém precisa entender Por que nas madrugadas você vem me ver Ninguém precisa entender Por que nas madrugadas você vem me ver É isso que eu vou querer É isso que você vai querer